E ela não dá trela, mas acha o que espera E sabe que o amor um dia vem E ela não dá trela E ela não dá trela E ela não dá trela Agora como é que eu poderia imaginar que eu ia ter uma irmã assim tão bonita que nem você? Ah, imagina, Selena! Você é linda! Eu e minha mãe, a gente estava te procurando. A sua mãe? Ela também, Lígia? Esposa de papel passado do seu pai? O que ela quer comigo? Do nosso pai, né, Selena? Olha, não se preocupa não. A minha mãe é uma pessoa muito legal. Ela vai te receber de coração aberto. Vem que eu vou te apresentar pra ela. Mãe, vem aqui. Mãe, essa é a Selena. Selena, essa é minha mãe. Como vai, Selena? Muito prazer. Muito prazer, Dona... Dona... Ilda! Ilda! Foi uma façanha e tanto você domar aquele cavalo selvagem. Nossa, pra mim isso era uma coisa impossível. Arizona é meu amor, não é feroz não, Dona Ilda. Só precisava de gente que entendesse ele. O coitado foi muito maltratado por aquele dono. Mas agora que a senhora comprou ele, eu tenho certeza que está em boas mãos. Mas ele não é meu, eu comprei pra você. Pra mim? Claro que ele é seu, você merece. A essa altura da minha vida, a última coisa que eu podia pensar era ser proprietária de um cavalo. Puxa vida, gente. Eu estou alegre demais. Ô, Dona Ilda, a senhora é boa demais. Viu, mãe? O Arizona, meu amor, agora é meu! É meu! É, eu vi, Selena. Tá vendo? Não falei pra senhora que um dia ele ia ser meu, lembra? Ah, eu lembro, Selena. Você fica aí repetindo essa coisa toda hora e nem lembrou de agradecer direito o presente. Não, não, por favor, não agradeça. Só a tua alegria já me basta. Ah, Selena, você vai me ensinar a montar, né? Mas é claro, Lígia, vai ser bom demais. Ô, gente, eu não estou aguentando de tanta felicidade. É muita coisa pra um dia só, não estou cabendo dentro de mim. Mãe, faz o convite, né, mãe? Esqueceu? Calma, Lígia, eu não esqueci. Eu gostaria de convidar a senhora, Dona Camila, Selena, pra irem até a nossa casa pra um jantar. Nós temos tanta coisa pra conversar, não é verdade? Por favor, aceitem. Ah, a senhora vai aceitar, né, Dona Camila? Desculpe interromper, Dona Hilda, mas a senhora tinha dito que ia visitar o doutor Arthurzinho no hospital. É verdade. Nós precisamos saber como ele está. Esse Arthurzinho aí, ele montou em algum animal? Se a senhora quiser, eu posso saber dessa vez. O infeliz foi montado, Selena, por você. É o tal que você fez um estrago quando caiu em cima dele. Virgem santa, coitada do moço. Ô, meu Deus, Dona Hilda, eu até queria visitar ele, pedir desculpa. Ele está muito machucado. Não, porque três arroba em cima do homem não é pouca coisa, não. Não foi nada grave, não. O doutor lá do pronto-socorro disse que não houve nenhum dano vital. Você não gostaria de vir até o hospital conosco? Acho que seria importante você conversar com o Arthurzinho. E aí E aí